. 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 Salve, galera. Fala, galera. E aí, Fernando. Sua, moleque? E aí, estão ansiosos do sorteio? Salve, Bruno. Salve, Matheus. Fernando Scurri. Tamo junto. Matheus Magalhães. Renan Berneck. Salve, Lucas Rocha. Salve, Junior. Tamo aqui fumando o Social Smoke. Vamos ver aqui uma revirizinha para a vizinha social. Fumando o que, Jonathan? Fumando a Fresh Price, da Zomo. Tem uma novidade aí no sorteio. Uma surpresa que a gente vai fazer mais. Fica ligado, hein, velho. Fica ligado aí. Salve, Juninho. E aí, Felipe. Suave, mano. Bom dia aí, suas perguntas. Pergunta alguma coisa para nós. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o sorteio. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo, né, Caim? Salve, Lucas. Salve, Michel. Salve, Diego. Tchau, Liseira. Salve, Lu. Salve, amor. Salve, Nicolas. De boa. Tamo aqui, ó. Social Smoke. Pesada, logo mais review para vocês aqui que acompanham a gente no canal. Calma, Michel, calma. Tem muita gente para entrar aí. De boa, Felipe, como é que está aí? É, só vai ter ganho o rosto, cara. Só vai ter assistido. Salve, mãe. Pô, Victor. Agora já acabou já, mano. A gente ficou quase um mês aí fazendo esse sorteio. Agora já deu. Encerrou hoje há 18 horas a lista. Agora é só guardar o nome do ganhador. Começamos o dia 4, sorteio desse mês, tá? Encerrou hoje. Só vai pedir um salve, irmão. Ele falou e eu já. Não é só pra mim, mãe. Salve, Jorge Rodrigues. Sueli Bocucci. Perdeu, Karina. Ana Júlia. Perdeu. Já era. Deixa pro próximo agora, hein, Karina. Salve, Dodge. Suave, moleque. Rafael Santos, salve. Fabiano Pena, salve. Salve, Ana Júlia. Fala, Dominique. Salve. Até minha mãe tá nesse cinema, cara. Vem cá, dá oi. Vem cá, dá oi. Pode me dar oi. Não, já pode. Vamos aqui com o pessoalzinho, nossos amigos, nossa galera. Salve, Gabriel. Beleza? Vamos lá na praia, né? Vamos lá na notícia agora pra ele? Vamos dar a notícia, então. Vamos, você pode. Eu vou te contar assim, ó. Não, você pode ficar lá. Vamos lá. Gente, vai ter... Não vai ter só um ganhador. Vai ter dois ganhadores. Eu vou sortear uma pessoa. Sortear outra pessoa aí. Isso daí, vai ser dois ganhadores. Dois roches, dois roches, hein, galera. Não é só mais um, não. Agora é dois, hein. É dois roches. Bom, vou explicar pra vocês como que vai acontecer o sorteio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Calma aí, deixa eu baixar o bolo aqui. Baixa aí. Salve, Rick, André. João Pedro, Vitor Gabriel, Wellington Vinícius. Bom, na nossa lista tem do número 1 até o número 168. É isso, Mourinho? Até o 16... Não, 189. Confirma aí. Ele vai confirmar ali até qual número que foi. Então a gente vai simular um sorteio. Aqui no site, não sei se dá pra vocês verem aí, vai ser meio difícil. Aí, ó. Sorteador online. Caralho, não dá pra ver muito bem. Sorteador online. Ô, tira o... 189. 189? A gente vai simular aqui. Vai colocar 200 e vamos sortear um número. Só pra fazer uma simulaçãozinha pra vocês verem. Começou aqui, né? Segura aí. Isso, sim. Bom, a gente colocou aqui do número 200 a 300 e vamos sortear o número. Não, agora é só o simulador pra ver que não tem furada, que é o sorteio mesmo. É só um teste. Então, sorteando aqui... Pera aí, deixa eu voltar aqui. Pera aí, galera. A gente vai sortear apenas um número. É teste, galera. Do número 200 até o número 300. É só um testezinho. Pra vocês verem que não tem furada. Ó. Simulamos aqui, caiu o número 285 no caso. Então, é só um teste pra vocês verem que não tem furada. Agora a gente vai colocar o número real que sorteia. Vamos lá. Número 1. Tá até bom? 189. Aceito e... 189. 189. Tudo pronto aqui. Só falta sortear. Salve, Zé. Salve, Lucas. Salve, Gazela. Salve, Vitor. Tamo junto, moleque. E aí, Gustavo. Um parceiro ou alguma daquela revuzinha top. São da Guia de Madeira. Salve, Natália. Salve pro Renan. E aí, tá ansiosos? Sorteio? Energia positivas aí, todo mundo. Vamos lá. Tomou banho de céu grosso, Fernando. Tá com a sorte, hein, Fernando. Salve, Renan. Renan Bernac. Tamo fumando a Social Smoke, fruto de leite e a Fresh Provence da Zomo. Salve, Henrique. Tamo fumando aqui Social Smoke e Fresh Provence. Vamos lá bater reviewzinha da Social Smoke pra vocês. Salve pro Dereck Araújo. Marcelo Assis. Salve pro Fabiana, que entrou agora. Gabriel Henrique. Salve pro Gus Fernandes. Salve pra Gazela. Ó o cara tá dirigindo. Aí sim, ó. Pera pra não bater o carro, hein, velho. Toma cuidado aí, Vitor. Toma a multa aí, viu? Natália já confirmou o número dela, número 60. Boa sorte, Natália. Salve pro Rafael Nascimento. Galera, quero agradecer pro Dugundem que tá acompanhando a gente no canal. Quase conseguiu 1K. Tô muito feliz com isso. Quase mil inscritos. Obrigado, né, pra acompanhar a gente no serviço, aí no trabalho. Salve, Matheus. Salve, Celso. Salve, Lucas Rocha. Tranquilo, mano. Salve, Biel de bola. Salve, Vitor. Lembrando, galera, quem entrou agora aí são dois Rostes, tá bom? É dois Rostes que a gente vai sortear. Vou sortear um e o Bruno sortear outro. Salve, Marcelo. Salve, Jonathan Gomes. Acabou de entrar. Tamo junto. Salve, Vitor Medeiros. Salve, Vitor Medeiros. Salve, Elton. Um beijo pra Luana, minha irmã, que tá assistindo a gente aí. Lucida. Rafael também já tá com o número na cabeça já, 133, 135. Salve, Julio César. Azar, tô quebrado o Rocha. A gente também quebrou um recentemente aí na review. Leal, Du. Cadê o que, né? Parece aí, Dudano. Dá um salve, Edu. Salve. Salve, Elias. Salve, Tiffany. Salve pra Vovacida, que tá acompanhando a gente também. Salve pra Tiffany também, que entrou aí. Pra Sarah Silva. E aí, Tão Anciosos? Vamos sorteá-lo agora? Salve pra Duda, que tá assistindo a gente aqui. Vai sair, Dudinha. Bom, vamos sortear o primeiro Rocha agora. Quer começar aí? Pode ir. Vai, Mônica. Viu? Primeiro Rocha, livrando que são dois. Galera, prepara aí, coração. Primeiro Rocha, sorteá aí, tá bom? Vamos lá. Vou levantar aí da mesa aqui pra vocês. Vamos aí. Salve, Michele e Antônio Lobo, tamo junto. Galera, tamo aqui, ó. Vamos sortear aqui, ó. Um número, né? Entre 1 e 89, que foi todo mundo que participou do sorteio aí. 189 pessoas, tá? Vamos lá. Quem será o primeiro ganhador? Vamos lá. Pode ir? Vamos que vamos. Vamos sortear o primeiro aqui. Vamos lá. Número 82. 82 aqui ganhou. O Rocha aqui, ó. 82. Primeiro Rocha sorteado aí. Salve, Arthur. Calma aí, um ver quem foi ganhando aqui, ó. 82, galera, ó. Amanda, número 82. Ganhou o primeiro Rocha. 82. 82. Quem é o nome da pessoa? Acho que é Amanda Muschensky. Amanda Muschensky. Amanda Muschensky. Vamos ver aqui. Calma aí, a gente já vai ter igual que o sorteio. Aqui, ó. 82, Amanda Muschensky. Não sei qual é o seu nome, desculpa aí. O que eu tenho que ver agora? Tá lá postado no Paulo Southwood. Isso mesmo. A tabela. 82, galera. O primeiro Rocha. Logo mais, tem o sorteio do segundo Rocha, hein. E não vai parar por aqui, não. Vai ter muito mais sorteio lá na frente. Fique ligado aí no Paulo Southwood. O primeiro Rocha. Aí, o Rafael tá falando que ama a Jana. Salve pra Jana. Rafael, eu te amo. Podemos salvar. Tá no chão. primeiro ganhador, ganhadora. 82, Amanda. Uou, Everton. A gente ficou o mês aí fazendo esse sorteio. Foi mal, fica pro próximo. Andréia Aracica, ela ama o Fabiano. Salve pro Fabiano. Salve, Renan. Salve, moleque. Um salve pro Fernando Reis. Vai ser dois Roches, Edson. Dois Roches. Já foi sorteado o um. O número 82. O primeiro Roche sorteado. Foi o número 82. Salve, Bruno. Salve, Jana. Aí, a Jana. Ela também te ama, Rafael. Fica tranquilo, não é. Logo mais, vamos sortear o segundo Roche. Mandar um salve pro Guilherme Ramos aí. pra Londrina. Fará, né? Salve, Fabiano. A gente já sabe que o Jonathan Nubi. Daqui a pouquinho tem um sorteio do segundo Roche. Salve, mãe, que tá me assistindo também. Te amo. Salve pro meu mozão que tá aqui. Vem aqui, dá um cheiro. Vem aqui. Não vai deixar no vato, né? Dá um cheiro. Joel Ville, Santa Catarina aí. Bom, o grupo tá sempre vindo aqui nas reviews. Salve pro Douglas Milana, Miranda. Cosme Lúcio aí. Guilherme Ramos. Já foi, Guilherme. Agora, só no próximo sorteio que você vai poder participar. Vou ter que aguardar aí o próximo. Salve pro Cosme Lúcio, de Adema, São Paulo. Boa noite, Karina. Salve pro... Salve pra Tocantins, Rafael Dias. Fernando, logo mais vai ter o sorteio do segundo Roche. Calma aí que pode ser que seu número saia. Salve, Gazela. Sua puta. Salve, Caio, que tá assistindo a gente lá da Espanha, de Barcelona. Mentira, caralho. Cadê? Aí, Silêncio. Salve pra você, mano. Obrigado por acompanhar a gente. Fala um salve pro Internacional, galera. Vou dar um salve pro Victor também que tá lá nos Estados Unidos, nosso amigo, que acompanha a gente direto também. É, sou o Victor lá nos Estados Unidos. Calma, Gabriel. Calma, calma. A gente já vai sortear o segundo Roche. Respondendo aí o Cosme. O primeiro sorteado foi o número 82, tá? Amanda. Salve pra Dourado. Salve, Everton. A gente tá sempre ligado aí, tá sempre acompanhando a gente. Obrigado aí pela cursa dando pra gente. Tamo fumando aqui, ó. Fresh Province da Zomo. E a... Cadê? Social Smoke. Social Smoke. Dústria de Leite. Um salve pra Curitiba, Paraná. O Rick. Tamo junto, mano. Você é zica, moleque. Não dá pra colocar mais o nome, Luca. A gente já fechou a lista. Fica pro próximo sorteio. Um salve aí pra Curitiba, Paraná. O Rick. André. Um salve pro Madson Andrade. Quero mandar um salve também pro Thiago, lá da Trisco Ball. E se não fosse por ele, a gente não ia estar aqui sorteando os hostes. Ele é o patrocinador oficial do canal. O Thiago, o Willian também. O Willian também, lá da Trisco Ball. Galerinha da hora. E vale lembrar também que se você não ganhar o hoste, você pode estar comprando o seu hoste com o cupom PALASAUFURUCA. PALASAUFURUCA. 10% de desconto. 10%. Qual o nome do site? hostepersonalizado.com.br. Salve, Madson. Salve, Juliano. Bora carburar, moleque. Vamos posear o pulmão. Carina, a Fresh Pro, hein, senhor? Tá de parabéns aí. Gostosa aí. Tem um saborzinho bem gostoso, de canela. Canela. Gostoso. Vou dar um salve pro Mamba Negra, Renan. Vamos junto, moleque. Um salve pro Diogo Willians também. Tô fumando no Triton, com o vaso do Xixi Aclés, manguinha da Rucalac, e o hoste da... Qual que é? Tricobol, oficial do canal. Tricobol. Tô fumando aqui também no Amazon Rucalazinho Bambino, com o hoste oficial do canal. Fala só que Rucalazinho. Valeu, Douglas. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. A gente fica muito feliz. Logo mais tem review nova lá no canal. E o sorteio não fala por aqui não. Vamos sortear mais um hoste hoje. Já, já, hein, galera. Segundo hoste aí, hein. Salve pra Tiffany. Aí, Thiago, eu te amo, hein. Salve pro Pablo Melo. Sim, Maicon. A essência é gelada, tem o topzinho de menthol. Logo mais fazer uma review dela pra vocês aí. Cadê a Amanda? Tá o Larny, Amanda aí? A sorteada. Demorou, Rick. Só colar, avisa a gente. que a gente marca assim uma sessãozinha bacana com você aí. Hoje, Lucena, sorteamos já. Saiu o Amanda, número 82. Só que a gente vai fazer novamente o sorteio, porque são dois hostes que a gente vai sortear. Não é só um. É dois hostes. Obrigado, Pablo, por estar acompanhando a gente aí. A gente fica muito feliz de estar gostando do canal. Aí sim, Everton, fumando fresh também, pesado. Salve pra Patrícia. Pra Dona Antônia. Um salve pro Renan, que tá acompanhando a gente também. Salve pro Polan. E pra Irene. Salve, Gui. Acabou de entrar, moleque. Tamo junto. Isso aí. Fé no pai que o Rocha sai. Um salve pra Dona Ivone. Salve, Dona Ivone. Cara, essa é a fresh, Fernando. Da fórmula antiga ainda. A gente não achou da fórmula nova. Estou no busão com o meu narguilho, mas a tabacaria estava fechada. Só amanhã. Porra, Joel. Aí é foda, hein. Bora fumar em casa, mano. Só a capiteira, Gui. Estou juntando aqui. Estou fumando capiteira da Ruka Kim. Mangueira da Ruka Kim, carinha. Salve pro Lucas Andrade. Lucas, já acabou essa lista. Agora só no próximo sorteio. Então, Fernando, estamos fumando aqui. com a Fresh Promise e Social Smoke. Fresh Promise da Zorro. Logo mais review do canal. E a delicinha Social Smoke doce de leite. Salve pra gente, a mãe do Thiago. Não, Évro, a gente não conhece essa essência. A gente conhecer, conseguimos fazer uma review aí pra vocês. Salve pro Chico Narigão. Chico Narigão. É, nós, Chico. Ainda não saiu o segundo. Já, já. Calma aí, galera. Segura os ânimos aí. Sim, é pesada a dança de leite, Fernando. Top. Nós vai ter uma reviewzinha dela. Vamos sortear o segundo? Bom, vamos fazer agora o sorteio do segundo ganhador e vamos encerrar por hoje. Mas vale lembrar que esse não é o único sorteio que vai ter. Vai ter mais. Vai ter o sorteio. acompanhar a nossa página aí, acompanhar o nosso canal aí, ficar ligado pra ter sorteio. Isso daí. Bom, se cair o mesmo número que caiu o outro sorteio anterior, o número 32, a gente refaz. Beleza? Vamos lá. Agora, hein, galera? Energia positiva pra vocês aí, ó. Estamos aí. Número 1 ao número 189. Sortear um número. É agora. Preparado? Pode dar play? Pode dar play. Número 15. Número 15. Quem é o número 15? Gabriel Tassi. Gabriel Tassi. Número 15 foi sorteado aí, Gabriel Tassi. Gabriel Tassi, você foi o ganhador do segundo rocha oficial do canal Paulo Sofie Rooker. Seu nome. Aí agora, a gente vai postar na nossa página o nome dos ganhadores pra oficializar tudo e a gente vai entrar em contato com vocês pra pegar o endereço, ver qual rocha que você vai querer, qual nome vai querer que escreve, enfim. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência aí. Cortei para cima do sorteio aí. Tamo junto. E é nóis. É nóis. Obrigado, hein, galera. Valeu mesmo, hein. 82, Amanda e número 15, Gabriel Tassi. É nóis. Valeu. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí